Seja muito bem-vindo a mais um debate para as eleições legislativas, hoje com a porta-voz do PAN, Inês Souza Real, e o presidente do Chega, André Ventura. Já sabem, a partir de agora temos 25 minutos. Muito boa tarde aos dois. Inês Souza Real, vou começar por si. Hoje recusou responder ao repto deixado ontem pelo secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que deixou em aberto a possibilidade de governar com o PAN. Mas não acho importante nesta altura clarificar os eleitores, até tendo em conta que já deixou em aberto a possibilidade de fazer coligações também com o principal adversário do PS. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde, André e a todos os que nos acompanham lá em casa. O PAN já deixou bem clara a sua posição. O PAN é um partido que tem sido essencial à democracia portuguesa. Temos conseguido conquistar causas fundamentais. Conseguimos, ao longo desta legislatura, avanços significativos na proteção das vítimas de violência doméstica, no combate à pobreza e às pessoas em situação de sem-abrigo, naquilo que tem sido também o alargamento da tarifa social de energia, para garantir que mais famílias são resgatadas de situações de pobreza energética. E também na proteção animal temos feito avançar, nomeadamente com os 10 milhões de euros, não só para a proteção a nível dos centros de recolha oficial, das associações de proteção animal, mas também para a criação de hospitais públicos veterinários. Os portugueses sabem com o que contam da parte do PAN para a próxima legislatura. Nós queremos combater a crise energética, a crise ambiental. Queremos garantir que o país também não fica refém desta bipartidarização a que temos assistido do Bloco Central. Queremos garantir que há uma retoma socioeconómica em que se combate de forma eficaz a pobreza, em que quem está em situação de pobreza não é olhado como preguiça, mas sim uma prioridade, porque quem está de facto em uma situação mais vulnerável e que foi arrastado por força da pandemia, tem de ter respostas para o país. Mas tendo em conta que já conhece os programas eleitorais, quer do PS, quer do PSD, parece-lhe praticável fazer acordos com ambos. Neste caso, nós teremos que fazer essa avaliação. No pós 30 de janeiro, há linhas vermelhas que o PAN nunca ultrapassará. Para nós, a nossa prioridade é fazer avançar não só o combate à crise climática, à crise socioeconómica que estamos a ver, resgatar o país. Para já que não encontre linhas vermelhas, quer em relação a um partido, quer em relação a outro. O PAN encontra várias linhas vermelhas e já demos nota disso, quer no caso do PSD, com a eucaliptização que quer fazer para o país, com também aquilo que possa ser a proteção animal e com o retrocesso civilizacional naquilo que possa ser não só a passagem da tutela para a Adegave. E no caso do PS? No caso do PS, o PS tem que ser mais ambicioso no que respeita à retoma socioeconómica. O país não pode continuar estagnado e mesmo os fundos comunitários que aí vêm, os 52 mil milhões de euros, têm de ser geridos de forma transparente. Temos que garantir que este dinheiro chegue às famílias acabando com as borlas fiscais que atualmente existem para a indústria petrolífera. Falamos, por exemplo, de mais de 500 milhões de euros ao ano e quem está a usufruir destes milhões de euros é, por exemplo, a EDP ou a própria Galp, em que quer um quer outro recebe... Só para concluirmos este tema, Inês Sousa Real, não teme-se ser, de certa forma, castigada pelos eleitores por não ser completamente clara em relação a quem é que pode ou não, com quem, neste caso, é que pode fazer acordos? De forma alguma. Os eleitores do PAN conhecem bem aquilo que tem sido a defesa do PAN dos interesses do país. Apresentámos várias propostas ao longo desta legislatura, não atirámos a toalha ao chão no debate do orçamento de Estado, que era um momento fundamental e crítico para que houvesse uma retoma socioeconómica do país e para o nível fiscal das famílias ou para os mais jovens. E, portanto, conhecendo aquilo que é o ADN do PAN, as pessoas têm sentido o sentido de responsabilidade que o PAN tem para com o país, que não faltámos ao país em qualquer destes momentos. André Ventura, esta semana apresentou 100 medidas de governo do Chega. Foi uma resposta às críticas por o seu programa anterior ter nove páginas? Boa tarde a todos. Boa tarde também a Inês. E lá em casa? Não, foi aquilo que já tínhamos previsto fazer e que é o corolário natural de um partido que quer ser governo e que está a lutar por isso e que as sondagens, ainda ontem, colocam como sendo a terceira ou quarta força política. Agora, quer dizer, quando olhamos para a governabilidade, nós temos que dizer o seguinte, eu acho que o PAN... Mas deixe-me só que fique claro, André Ventura, no fundo foi uma adenda ou foi um substituto ao programa inicial? Não, é a concretização do que é o programa. Há um programa político, de linhas políticas gerais, com os grandes valores que o Chega tem e sem medidas, que é, no fundo, a concretização desse programa. Mas inclui medidas novas que não estavam no anterior governo, nomeadamente mobilidade, transportes, violência doméstica... E como é que são a clarificação do programa económico e dos vetores económicos que tínhamos. Mas em matéria de clareza nós temos sido claros. Nós apenas governaremos numa maioria de direita. O PAN não tem sido muito claro nesse aspecto. Ora à direita, ora à esquerda, o PAN faz maioria com qualquer partido que consiga fazer essa maioria. O PAN viabilizou todos os orçamentos socialistas. Todos. Desde António Costa, que o PAN nunca votou contra um orçamento socialista. Portanto, nós não podemos apresentar-nos aos eleitores, faltando à verdade, e apresentando-nos como novidade, ou como contraciclo, quando somos responsáveis, o PAN e a Inês Souza Real, embora não fosse a liderança de Inês Souza Real, fosse do André Silva, viabilizaram todos os orçamentos socialistas. Isto significa que se hoje temos a maior carga fiscal que bateu recordes no ano passado, temos a quinta eletricidade mais cara da Europa, uma das gasolinas mais caras da Europa, se hoje temos as carreiras dos professores, dos médicos e dos enfermeiros no estado em que estão, o PAN não pode ser desresponsabilizado disto. E portanto, eu acho que o PAN deveria ir em coligação com o Partido Socialista. Nós ontem vimos António Costa basicamente a dizer que não conta com mais ninguém, se não com o meu adversário hoje aqui, a Inês Souza Real e o PAN. E portanto, eu acho que nós temos que ser claras nas propostas que fazemos. Ficou clara a diferença do Chega para o PSD no debate que tivemos e aquilo que têm sido as linhas de cada partido. Infelizmente, não é claro o que é o PAN e o que é o Partido Socialista. E portanto, devia ter existido uma coligação. Agora, eu acho que é que dá jeito ao PAN, honestamente, ser esta moleta de 2022. Porquê? Porque nós, na verdade, percebemos porque é que o PAN consegue fazer coligações com qualquer partido. Porque a matéria económica, por exemplo, que eu acho que é fundamental para o ciclo que vamos viver, ninguém percebe muito bem o que é que o PAN defende, o que é que o PAN acha das nacionalizações. Por exemplo, o PAN diz assim... Mas já lá vamos a questões de política económica. Não, mas já não percebem porque é que o PAN consegue fazer ligações com qualquer um que é. Eu queria, nesta altura, falar de um tema, André Ventura, que é transversal, é uma preocupação de todos, as alterações climáticas. Inês Souza Real, como é que o PAN se distingue no combate concretamente às alterações climáticas, tendo em conta que é um tema relevante para praticamente todos os partidos? Rosa, só uma pequena nota. Quem mais convergiu ao longo desta legislatura com o PS foi precisamente o PSD e o PS, não foi o PAN? Foi o PAN. Basta ver as estatísticas que são bastante claras. Relativamente àquilo que são as nossas propostas para a crise climática, o PAN defende não só uma maior utilização dos fundos do PRR, Portugal foi muito pouco ambicioso, estamos a falar em apoios diretos de 24% que estão a ir para o combate às alterações climáticas, em apoios indiretos preenchostais de 38% que foram aqui referidos também já em debate, mas temos que apostar fortemente naquilo que é a ligação da ferrovia e todas as capitais distrito do país. Precisamos de combater a pobreza energética porque aqui em Portugal deixe de ser o quarto país da Europa onde se morre de frio nas habitações e o PAN defende que os fundos ambientais devem ter programas que garantam que se consegue não só quem candidata ter acesso direto a esses fundos e que ficam cativos ao invés de terem que investir primeiro e só depois ter acesso aos mesmos porque não nos podemos esquecer que quem está em maior situação de vulnerabilidade e Portugal tem 2,3 milhões de pessoas em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social. Isto significa que de facto para além do combate à pobreza energética temos que ir mais longe. E o mote do PAN e aquilo que nós defendemos no nosso programa é que devemos taxar as atividades poluentes e medidas como as que já conseguimos que é a taxa de carbono sobre a aviação e a navegação que estão neste momento ascendem a 120 milhões de euros ao ano devem permitir a redução fiscal das famílias para aliviarmos não só as pessoas mais pobres mas também a classe média e o PAN propôs já na Assembleia da República em dois orçamentos consecutivos que foi rejeitado precisamente na Assembleia da República a revisão dos escalões do IRS entre o terceiro e o sexto escalão não só ao nível do desdobramento dos escalões mas também a sua redução mas não ainda no que respeita à crise climática para o PAN também é fundamental que possamos reverter aquilo que é o empreendedorismo no nosso país, apostar na economia verde propomos criar um Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas para que seja precisamente o clima a marcar o passo olhamos para o programa do Chega e tem zero propostas em matéria de alteração climáticas a palavra ambiente surge zero vezes talvez nas suas 100 medidas fala por lá daquilo que é transição energética mas em ambiente, alterações climáticas a palavra aparece zero vezes assim como a proteção animal e o PAN propõe-se efetivamente trazer um modelo alternativo para o país quer do ponto de vista económico para que apostemos na empregabilidade verde a empregabilidade verde é hoje um exemplo por todo o mundo empresas como por exemplo a Tesla geram muitos bilhões de euros são de facto um exemplo de como podemos criar riqueza através do empreendedorismo essa expressão, há vários elementos que conduzem ao combate não só às alterações climáticas como ao combate à pobreza energética que não tem que usar as expressões especificamente o primeiro é o combate ao desperdício e nós aí temos não só o proposto como até temos a historial, aliás como em matéria de pobreza energética é muito fácil vir aqui e dizer assim, temos que combater a pobreza energética como? taxando. Repare-se que o único que o PAN sabe fazer é criar mais impostos para as pessoas e para as empresas, por isso mesmo talvez o PAN seja contra a descida do IVA na eletricidade só que eu tenho uma má notícia para si, na história real, é que neste Natal nós tivemos a eletricidade mais cara da Europa e portanto é muito fácil sermos todos, sentarmos à mesa dialogarmos sobre as alterações climáticas, o aquecimento global, a pobreza energética a descarbonização, etc. Mas quando chegou o momento de apoiar os portugueses que estamos fora o PAN foi contra a descida do IVA na eletricidade, sabendo que temos uma das eletricidades mais caras da Europa, sabendo que os portugueses hoje são fustigados com a eletricidade mas não é só isso, é que efetivamente nós vamos ter daqui a uns dias um novo aumento do preço dos combustíveis e é muito fácil dizer que se vai taxar isto e aquilo a palavra de ordem, se está a dizer que se a Inês diz que no nosso programa não há alterações climáticas, já no vosso taxar é ok em todo lado é mais taxas para as empresas, mais taxas para as famílias, mais taxas para as pessoas de 17 a 23 de janeiro nós vamos ter uma nova subida do preço dos combustíveis tema aliás que ficou estranhamente fora do debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro temos a quinta gasolina mais cara da Europa, sabe isso que em todos os dias tem que ir trabalhar, todos os dias tem que pagar a gasolina para levar o seu carro o que é que o PAN propõe? Mais taxas e mais, e encarecer ainda mais a gasolina e o gás óleo e portanto, olha, não há milagres, nós podemos ter uma conversa muito bonita sobre aquecimento global, se isso equivaler a destruir as famílias, o seu rendimento e as empresas não vale a pena e por isso eu volto-lhe a dar os dados, nós tivemos a eletricidade mais cara da Europa neste Natal, temos a quinta gasolina mais cara da Europa, é isto que interessa só os portugueses e por isso, o seu programa pode ser muito bonito, até pode ser todo impressa em verdinho e todo bonito, acabadinho de sair das árvores, mas há uma coisa que não foge, é que o seu programa é proibir, proibir, quer tornar-nos a todos vegetarianos quer aumentar, quer manter o IVA da eletricidade, quer impedir que os combustíveis baixem e portanto, desculpa lá, vai para o governo com António Costa para quê? Para continuarmos a pagar a eletricidade como estamos a pagar, para pagar a gasolina como temos estado a pagar, acha que é possível as empresas, quando o risco de falência em Portugal atingiu 60% este ano por causa da pandemia, podem pagar estes preços de eletricidade? Acha que as empresas de transportes, acha que a agricultura, a produção, os pequenos negócios podem continuar a pagar combustível a estes preços? Era isso que o PAN devia responder, sim senhor, é importante combater as altações climáticas, temos que combater o desperdício, temos que combater a pobreza energética, mas não o podemos fazer à custa das pessoas, nem o podemos fazer à custa das empresas e da economia e o que o PAN tem feito no seu programa é taxar, 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 criar, criar, criar novos impostos, proibir, proibir, proibir. O PAN tem uma moção, aprovada no partido deles, que propõe que até os animais tenham que ser vegetarianos, isso é uma loucura, quer dizer, daqui a pouco temos que ser todos vegetarianos, ninguém pode comer mais nada porque o PAN não nos quer deixar comer carne a nós, agora também não quer deixar comer carne nos animais, quer dizer, o PAN qualquer dia torna-se da maior ditadura da Europa Ocidental. Vamos falar desta questão do IVA da eletricidade e também dos impostos sobre os combustíveis, o PAN defende o fim das isenções sobre os produtos petrolíferos, numa altura em que os portugueses, como já aqui também foi referido, pagam muito pelos combustíveis, faz sentido esta medida ser aplicada numa altura em que vivemos uma crise social? Duas notas muito distintas, a primeira em relação ao IVA da eletricidade, eu recordo que foi pela mão do PAN, quando se discutiu a descida do IVA da eletricidade na Assembleia da República, no âmbito do Orçamento do Estado, que se conseguiu, de facto, chegar até às famílias e ter uma medida igualmente responsável do ponto de vista social e ambiental, que foi o alargamento da tarifa social de energia a mais de 100 mil famílias, que atualmente está a atingir mais de 800 mil famílias e, portanto, foi pela mão do PAN que se conseguiu precisamente, do ponto de vista social, chegar às famílias que mais precisam... Desculpe, eu estou a falar... Não, estou só a perguntar, que eu acho que... Eu ouvi o atentamento, que parece que não me interrompa, mas acho que tinha que ficar claro. Também não interrompi e estou, de facto, aqui a concluir, portanto, agradeço que não me interrompa. O PAN apresentou, de facto, esta medida que está hoje a chegar a mais de 80 mil famílias e, portanto, estamos a falar de uma medida socialmente muito relevante para quem efetivamente precisa deste tipo de apoios. Em relação àquilo que é a descida, não só dos impostos em matéria, por um lado, do ponto de vista socioeconómico para as empresas, o PAN já deixou muito claro que defende a redução do IRC para os 17%, com contrapartidas também ambientais e sociais, defende igualmente que existam estes benefícios para compensar as empresas e que, precisamente, para que possamos ter um equilíbrio orçamental, devemos taxar quem mais polui e quem mais lucra, porque eu recordo que é, precisamente, a EDP e a Galp, só a Galp, a própria autoridade tributária já veio dizer que recebeu em 2020 29 milhões de euros. A EDP recebeu 77 milhões de euros. Mas fala da classe média. Tudo somado. Por isso mesmo, se queremos chegar à classe média, vamos taxar as indústrias poluentes, quem mais polui e quem mais recebe benefícios fiscais, porque se olhamos para o PRR e fizemos este mesmo exercício, verificamos para a transição energética, são mais dos mesmos que vão receber. Vão ser estas mesmas entidades que vão continuar a ter estas isenções de 500 milhões de euros. O alívio das famílias, a revisão dos calões do IRS, tem um custo estimado de 268 milhões de euros. Ao eliminarmos estas isenções, estamos, de facto, a aliviar os portugueses, o bolso das famílias. Mas, se acabarmos também com outras matérias, que o Chega votou contra, as PPPs rodoviárias, a renegociação dos contratos. Portugal vai pagar 10, 3 vezes mais do que aquilo que estas PPPs rodoviárias vão gostar ao país. E, portanto, estamos a falar de 10 mil milhões de euros que poderiam estar a ir para o bolso dos portugueses. Vamos deixar o André Ventura falar, nomeadamente, sobre esta questão dos benefícios fiscais para as empresas que mais poluem. O Chega está contra esta medida, por exemplo? Nós estamos contra tudo o que é aumentar impostos em Portugal. Nós já tivemos, nós tivemos o ano passado... Mesmo para quem mais polui? Nós tivemos o ano passado... Vamos lá ver. Nós queremos que as nossas empresas sejam competitivas. E, portanto, nós queremos que as nossas empresas triunfem lá fora. Não queremos sufocá-las, como quer fazer o PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP. Nós tivemos o ano passado 34,8% do PIB em impostos. Vamos lá ver se paramos com esta loucura de uma vez por todas. De querer aumentar impostos a de sorte e direito. Para quê? Para depois dar os rendimentos básicos universais e para distribuir tudo por toda a gente. A classe média paga, os outros vão receber. Agora, há duas imprecisões, Inês, desculpe-me lá. Primeiro, foi o PAN que mais votou ao lado do PS. Não foi em outro partido. Em 70% dos casos, teve a companhia do grupo parlamentar do PAN. Foi o que disseram as notícias. 70% votou ao lado do Partido Socialista. Agora, há uma coisa, desculpe-me lá, que eu não consigo compreender. É, como é que diz que acabar com isenções que têm que ser finalizadas a empresas vai baixar os impostos da classe média. Desculpe-me lá. Nós temos um problema em Portugal que se chama 60% do que pagamos em gasolina e em gás óleo é impostos. Não vale a pena fugir à questão. É contra e mais vale assumir-se contra do que andar aqui a tentar fazer uma política fiscal para que pense que não está preparada. Então, é a favor destes beneficios às empresas. Não, nós somos a favor que se deixa os impostos sobre os combustíveis, o ISP e tudo aquilo que pudermos descer para os portugueses. Porque o que eles querem saber é quando chegarem à bomba de gasolina, quanto é que vão pagar. E o resto, honestamente, é conversa para termos aqui os dois. Porque quando os portugueses chegarem à bomba de gasolina, eles querem saber que 17 a 23 de janeiro não vão ter o terceiro aumento este ano do preço da gasolina. E foi isso que o PAN os impediu de ter. E o mesmo em relação ao IVA da eletricidade. Pode falar de pobreza energética, de tarifas sociais. A verdade é que há a grande classe média que nos está a ver. Há os portugueses comuns, àqueles que verdadeiramente pagam. Não é os que não pagam nada. Não é os que estão nas casas que não pagam nada. É os que pagam. Os que sentem a fatura da eletricidade. O que querem saber é porque é que o PAN votou contra a descida do IVA na eletricidade. Quer dizer, não vale a pena criar aqui estratégias. Mas nós temos que assumir aquilo que fazemos. E o PAN votou contra. Aliás, nós confrontámos o PAN com isso no Parlamento, outros partidos também. E o PAN assumiu que votou contra isto. E depois, quer dizer, ao mesmo tempo que vota contra isto, faz coisas como esta. Que é, põe o Parlamento a discutir sobre elefantes no Camboja, como está aqui. Ao mesmo tempo que as pessoas pagam mais eletricidade, discutimos os elefantes no Camboja. Discutimos tubarões, não sei de quê. E até queremos proibir os golfinhos no Zoom Marino. Quer dizer, o país está atolado em impostos, honestamente. Nós estamos atolados em impostos. Já não aguentamos pagar mais impostos. E andamos a brincar. Quer dizer, o que é preciso dizer é isto. Vamos ou não contribuir para descer impostos em Portugal? O PAN é um partido proibicionista, como alega ou chega? Não, de todo. Ou seja, o PAN tem sido um partido responsável, que pugna pelo equilíbrio orçamental. Pugna também por aquilo que é uma justiça ambiental e social. Nós temos conseguido uma rota, não só de chegarmos a quem mais precisa. Foi pela mão do PAN que se introduziram os programas Housing First, para as pessoas em situação de sem-abrigo, para atribuir casa a quem mais precisa e está em situação de extrema vulnerabilidade. Nós temos no nosso país um quarto da população que está em risco de pobreza. Estamos a falar de 230 mil pessoas que trabalham e que são pobres. Hoje, uma mãe que tenha um filho a seu cargo e que ganha o ordenado mínimo nacional não consegue muitas das vezes sequer assegurar a sua própria alimentação todos os dias da semana. E o PAN tem precisamente defendido que tem que haver uma maior justiça fiscal. Não nos faz qualquer sentido que continuem a ser os mesmos a beneficiar destas bordas fiscais, a beneficiar destas isenções, ao invés de aliviarmos as famílias. Mas relativamente também àquilo que é a precariedade dos jovens. Em nomeadamente em relação ao provisionismo, porque acabou por não me responder a esta parte. Em relação a, só concluir, ia só dizer esta questão em relação aos jovens. Mesmo em relação à precariedade dos jovens, o PAN tem de facto também defendido que precisamos não só de, através do IRS, apoiar os jovens, mas também garantir o seu acesso à habitação e acabar com os estágios e empregos precários, porque não faz qualquer sentido, não conseguimos garantir este combate à pobreza desde a idade muito jovem. Relativamente àquilo que tem sido a ideia de tentar conotar o PAN a um certo proibicionismo. O PAN é a favor do progresso civilizacional. Somos contra as touradas. Sim, o PAN quer proibir as touradas. Mas tirando proibir as touradas ou a caça, atividades absolutamente anacrónicas, que não deviam ter lugar no século XXI, em que é possível matarmos animais à paulada. Animais, por exemplo, como o coelho-bravo, um animal que até lhe deve ser muito próximo, tendo em conta que é detentor de uma coelha, a acássia. E, portanto, que no nosso país, e que acredito que a estimo muito, porque no nosso país é possível matar animais com uma acássia à paulada. E, portanto, estamos aqui a falar de atividades que não deveriam ter lugar no século XXI, que são absolutamente bárbaras. Tivemos a chacina, como na herdada Torre Bela, que dizimou mais de 500 animais naquele local. E, portanto, é contra isto que o PAN se opõe. É contra aquelas atividades que, de uma forma redutora, alguns setores procuram reduzir o mundo rural. E isto é até ofensivo para o mundo rural. E o que o PAN defende é que, efetivamente, se acabe com as toradas, com os 16 milhões de euros que, anualmente, são dados direto ou indiretamente para este setor, e que se canalizem, por exemplo, para a verdadeira cultura do nosso país. Porque os nossos artistas, os profissionais do setor da cultura, do cinema, da música, os técnicos de apoio, por exemplo, a todas estas atividades, passaram por uma situação muito complexa no nosso país e foram absolutamente arrasados durante a pandemia. E o que o PAN defende, efetivamente, é que haja apoio para as pessoas. Temos de passar para equilibrar os tempos ao André Ventura. Somos um partido progressista, que é uma coisa muito diferente. Eu vou-lhe já responder isto. Nos seus programas, a defesa, no fundo, do mundo rural, que não passará única e exclusivamente pela defesa da torada. Evidentemente que não. Primeiro, Inês, desculpe lá, mas eu já lhe disse isto, a Inês não pode... o PAN, não Inês, o PAN, não pode simplesmente vir aqui dizer que quer um IRS jovem mais favorável, ou um IRC, porque, como lhe disse, a Inês aprovou todos os orçamentos do Partido Socialista. Não aprovámos todos os orçamentos. E, portanto, viabilizaram, obstiveram-se ou votaram a favor. Portanto, viabilizaram todos os orçamentos. É responsável por termos o IRS mais penalizador dos mais penalizadores da Europa. Portanto, não vale a pena agora fingir aqui que não teve nada a ver com o que se passou nos últimos seis anos. Até lhe fica mal, e acho que é um pouco contraditório agora. Não é verdade isto que, Inês, quer passar a ideia de que é contra atividades bárbaras. Mas todos somos contra a bárbaria. Oh, Inês, eu provavelmente não gostaria mais de animais do que eu, não sei. Mas eu gosto muito, e sei que também gosta. Eu adoro animais. Há até quem diga que sou louco por animais. Isso, eu adoro animais. Todo tipo de animais. Tenho um animal, sei que Inês também tem, não é isso. Agora, há uma coisa que nos diferencia. É que sim, o PAN quer acabar com o mundo rural e matá-lo. O PAN defende, para além do fim da tauromaquia, abolir a caça. Quer acabar com a caça. Sabendo que estamos lá de uma atividade de mais de 300 mil pessoas, com a importância que tem em muitas economias locais, com a importância que tem até na preservação de alguns ecossistemas e de algumas espécies. O PAN quer acabar com a pesca desportiva, meu Deus. Quer acabar, quer proibir a pesca desportiva. Está no programa do PAN, não sou eu que estou a dizer. É proibir, 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 proibir. Aliás, chega a ser anacrónico. O PAN é contra as câmaras nas fardas dos polícias, as bodycams, mas quer câmaras nos matadouros. Quero obrigar os produtores a terem câmaras em matadouros. O PAN é contra a criminalização do abandono dos idosos, mas é a favor da criminalização do abandono dos animais. É mais informado. Bom, Inês, desculpe lá, há uma coisa que é evidente no seu programa. Quer abolir a caça, quer acabar com a pesca desportiva. Estamos a falar de atividades que juntam juntas cerca de meio milhão de pessoas, acabar com economias que muitas delas localmente vivem disto e têm grande impacto regional, como Inês sabe, sobretudo nas zonas do Alentejo, nas zonas do Ribatejo, em algumas zonas do interior Algarvio e algumas zonas do interior norte do país. E o PAN, a única coisa que propõe é proibir, 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 proibir. E o que é que o Chega propõe? O Chega propõe que estas atividades sejam reguladas e que possam existir e conviver. Não há nenhum país que eu conheça na Europa. Posso estar enganado, e Inês, se estiver enganado, corrija-me. Não há nenhum país da União Europeia que tenha proibido a caça. Isto é uma loucura. Isto não lembra ninguém. Isto é uma ditadura do género de querer tornar-nos a todos vegetarianos. E, portanto, se ainda me conseguir dar um exemplo na Europa, de um país civilizado que tenha proibido a caça, tenha proibido a pesca desportiva, tenha acabado com tudo aquilo que faz do mundo rural o que ele é hoje, é que isto nem faz sentido sequer para as pessoas nas grandes cidades. Temos muita gente que vive nas cidades, que são urbanos. Olha, eu sou completamente urbano, eu nasci num subúrbio, vivo numa cidade. Agora, tem que se preservar e tem que se respeitar quem gosta de coisas diferentes, quem gosta de caçar, quem gosta de pescar. Vamos lá ver, o PAN quer é mudar a nossa vida toda completamente. Vamos deixar a Inês Rosa Real também responder a esta questão. O PAN já foi aqui acusado de não entender, no fundo, o mundo rural e o interior do país e de ser um partido com implantação, sobretudo urbana, conforme alegam. Chega e outros partidos, concorda com esta ideia? Não concordo de todo. Aliás, o PAN tem prognado pela defesa da coesão territorial. Inclusivamente, temos no nosso programa várias medidas que vão ao encontro dessa necessidade. Desde logo na aposta da ferrovia, que é absolutamente fundamental para ligarmos todas as capitais de distrito do país. Mesmo em relação à agricultura, temos várias medidas que visam a cautelar aquilo que tem que ser a necessidade da adaptação do território para as alterações climáticas. Nós não nos podemos esquecer que Portugal vai ser dos países mais afetados pela seca extrema, pela escassez da água, pelas ondas de calor, pelos fenómenos climatéricos extremos. E, portanto, a agricultura precisa de ter, de facto, uma reconversão para modos de produção mais sustentáveis e garantirmos que o próprio dinheiro da PAC que aí vem é apostado naquilo que é não só esta reconversão destes modos de produção, nomeadamente a biológica, a permacultura, entre outras práticas que não sejam intensivas e superintensivas, e que garantimos este tipo de reconversão. Por outro lado, até porque não nos podemos esquecer estar a dizer que reduzir o mundo rural apenas à taromaquia e à caça é insultuoso para quem, de facto, vive no mundo rural, para as populações que estão dependentes da agricultura familiar ou florestal, porque nós temos um grande desafio entre mãos, que é combater as alterações climáticas. E, para isso, temos que incentivar, e o PAN propõe-se a isso mesmo, a garantir a gestão dos ecossistemas. O serviço público que é feito por estas pessoas do ponto de vista da preservação dos ecossistemas tem que ser valorizado. E isto implica que temos, de facto, de ter uma política conducente, não só com este desafio que é emergente, que são as alterações climáticas, acabar com desperados como o aeroporto do Montijo, a construção em Duna Primária, no resort, por exemplo, na costa de Melides, acabar também com a concessão e exploração de lítio junto das proximidades, das localidades do nosso interior, que vão completamente destruir zonas de interesse, não só comunitário, como também parques naturais, reservas naturais que têm um interesse também para as próprias populações. E o PAN tem defendido, efetivamente, o interesse destas pessoas e tem estado ao lado destas pessoas. Por outro lado, só uma nota que há pouco já referiu, até por duas vezes, a questão do vegetarianismo. Para terminar neste regal, para equilibrarmos os tempos, porque termina este debate do André Ventura. E deixo-lá comentar esta questão do vegetarianismo, porque o PAN é a favor das liberdades individuais. E o PAN defende que devemos ter uma visão para o mundo mais saudável, com consumos alimentares que reduzam o consumo da carne, não só pela pegada ambiental que tem, mas também, evidentemente, pelo impacto que tem na saúde humana e no bem-estar animal. Por fim, André Ventura, tenho uma última questão por lhe colocar, que surge nas novas medidas que apresentaram esta semana, para ser mais precisa, na quarta-feira. Defendem o trabalho comunitário obrigatório como uma das condições de acesso ao subsídio do desemprego. Porquê que assumem, no fundo, uma lógica punitiva para quem, infelizmente, tem de receber esta prestação e trabalhou para a receber? Nesse, como noutros subsídios, e eu já disse isso na apresentação do próprio programa, o que vamos ter é, nos casos em que isso seja possível e em que haja condições para o fazer, mas sobretudo focado nas prestações que não sejam de natureza contributiva, como acontece com o RSI, que não foi por ter havido contribuições prévias, vamos exigir, na grande maioria dos casos, que haja uma contribuição para a comunidade. Não me faz sentido que quem receba rendimentos deste tipo, do tipo do RSI... No caso do subsídio de desemprego, que é o que está escrito no seu programa. Será regulamentado e não é para abranger a todos os subsídios de desemprego, é para abranger, essencialmente, o RSI e as prestações não contributivas e não, como disse a notícia, subsídios de desemprego. Isso é falso, o que nós nos referimos é ao RSI... Mas está lá escrito o subsídio de desemprego. Mas eu clarifiquei isso logo na apresentação e tenho dito isso em todas as entrevistas. Agora, Onha, desculpe lá, eu tenho aqui a moção do seu último congresso e diz que até quer garantir, quer uma alimentação de base 100% vegetal para animais de companhia. Portanto, a loucura é tanta que já os animais de companhia têm que entrar nesta loucura também. Já não basta querer nos impor a nós todos uma dieta vegetariana, quer levar isto para os próprios animais de companhia. Se isso é que o Estado de Animais, eu tenho algumas dúvidas. Agora, eu noto pelo debate que hoje aqui tive com a Inês Souza Real que foi um fugir de responsabilidades àquilo que se passou ao longo dos últimos anos. O PAN esteve sempre ao lado do Partido Socialista, em quase tudo, deixou-nos no Estado em que está e agora diz que é a alternativa. Não se percebe a quê? Ainda por cima, mesmo no tópico dos animais, Inês, eu fiquei muito, muito desiludido com o PAN. Quando afastaram até uma deputada vossa por dizer a verdade, a Inês sabe muito bem o que é que acontece com os cavalos no Alentejo e no Ribatejo. O tratamento desumano a que são votados, a forma como ficam. E por uma deputada do PAN se tem referido à etnia cigana, que trata mal os cavalos, foi afastada pelo PAN. Nem nisso, cabia o André Ventura terminar o debate, mas eu naturalmente vou ter que deixar a Inês Souza Real dar resposta àquilo que trouxe aqui ao papel que costuma ser. Após ter abusado de xenofobia, por falar da forma como os ciganos tratam os cavalos. Todos sabemos como é que os ciganos tratam os cavalos, na sua grande maioria. E nem aí o PAN tem que poder defender os animais. Inês Souza Real, peço-lhe que responda de forma rápida, chegando assim ao fim do debate. Muito rapidamente, o Chega votou contra a proposta do PAN de alargar toda a criminalização a todos os animais, incluindo esses animais que a gente está a referir. Ponto número dois, nós somos a favor de uma sociedade inclusiva, de respeito, não somos nem xenófobos, nem misógenos, nem sequer... Desculpe, Deus, Pate e Família e a posição que o Chega está em relação às mulheres, que defende exclusivamente que as mulheres não devem ter lugar na política. Nem ter lugar, nem ter lugar, nem sequer na vida pública, é de facto uma mudivisão. Certo, já mostrou, mas deixem Inês Souza Real terminar. Nós não acompanhamos essa mudivisão, respeitamos de forma inclusiva todas as comunidades e a multiculturalidade com respeito pelos vários valores. Repudiamos profundamente os maus-tratos a animais, seja de que comunidade for, incluindo e aquilo que não diz, de um homem branco que vai para a Praça de Todos torturar um animal e ainda quer elevar isso a cultura. Inês Souza Real, André Ventura, assim chegamos ao fim dos nossos 25 minutos.